Bem galera, estamos aqui com um unboxing do headphone Sony modelo MDR-10R. Esse headphone eu comprei semi novo, do importador que usou um mês e agora está voltando para os Estados Unidos para comprar outro modelo. Então eu resolvi vender e eu comprei esse aqui praticamente zero bala. Então vamos fazer o unboxing dele aqui. Dentro dessa parte, está bem embaladinho. Lembrando que eu já tive outros headphones da Sony principalmente, tive um AKG também, que era muito bom. Vou mais um lado aqui, só um papel. E o último, eu já abri aqui também, eu tive um dos Sony, o último Sony que eu tive, eu acabei sentando em cima dele. Falei, quebrou a hacha. Então eu resolvi adquirir esse novo para poder substituir. Vamos ver aqui. Aqui uma parte, uma proteção, muito bem feita. E o headphone em si. Primeira impressão, deve ser bem leve, o cabo é destacável, bem interessante. Não tem nenhum arranhão, nenhum tipo de marca. Realmente muito bem cuidado e bem novo. Muito legal. Vamos ver se tem mais uma colhecinha aqui. Lápido de plástico. Opa! Uma bolsa de transporte. De transporte. Pelo menos aveludada por dentro. Vai colocar, vamos colocar ele aqui dentro para ver se ele cabe direitinho. Vamos ver como é que ele fica. Sem jeito, mandou lembrança, né? Já viu, né, galera? Apesar que não é o primeiro fone que eu tenho com essa bolsa e a gente praticamente nunca usa isso. Não tem eclé, não tem nada. É só fazer, só fecha assim direto. Mas é bem, bem fácil para jogar dentro de outra bolsa, né? Principalmente de mulher que tem várias outras coisas que pode arranhar essa parte aqui, né? Então, sempre protege numa viagem, né? Como você for, né? Contém aqui dois cabos, né? Um com fone, né? Que é para fazer ligação, ou dar play e o microfone aqui atrás. Dá para ver direitinho. Um fone, um outro cabinho, P2 também, né? Todos os dois, mas sem o fone, que é o convencional. Manual de instruções, fone de ouvido estéreo. Isso aqui eu não leio. Isso aqui também eu não leio. Outro manual. Headphones estéreo, tudo em chinês. Chinês, é, eu vou ler muito isso aqui. Nunca, né? E mais nada na caixa. O fone, a primeira impressão é muito boa. Muito bem feito, bem leve. E eu vou fazer uns testes e depois eu vou postar as minhas impressões sobre ele. A princípio, parece ser um fone de bom nível, não de alto nível, de fones caríssimos, né? Até porque eu não paguei nenhuma barba por ele. Mas não é um fone também muito barato. Depois eu, na hora do teste de eu fazer as minhas impressões, eu passo esses detalhes todos. E é isso. Vamos lá aqui, o Sony MDR-10R. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva e dê um like aí pra gente. Que ajuda bastante. Abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho